Fala, tio Chico, seu lindo. Tudo bem? Oi, Lidão. Aqui é o Augusto de Contagem, Minas Gerais. Oi, Augusto. Beijo. Tio Chico, eu tenho visto o pessoal aí, talvez com a síndrome do fufu formigante, em relação a dominar 400. Será que o pessoal não está se superestimando e colocando fé demais nessa moto, etc., sem antes ter algum tipo de teste nela efetivo para as ruas do Brasil, para o asfalto e tal, que a gente sabe que a qualidade não é boa e, com isso, o pessoal está se precipitando em fazer essa compra porque a gente tem que acreditar que é uma moto boa, mas a gente não sabe como é que ela vai se adaptar no Brasil. Então, eu acho, com uma certa prudência, aguardar o prazo de seis meses a um ano, que você até mesmo mencionou, para poder dizer se essa moto é boa ou não para a realidade do Brasil que a gente encontra. Então, é isso. Um abraço. Um beijo, seu lindo. Um beijo, lindão. Ó, seguinte, a sua pergunta é muito válida, Augusto Meira. O ideal é que todo mundo aguarde seis meses a um ano. Eu acho que seis meses é um período legal para você avaliar um produto novo. O ideal mesmo, o tempo mais seguro, são 12 meses. Mas a partir de seis meses você já começa a ver se vai pipocar algum problema ou não. E é o seguinte, Augusto, sempre vai ter o bucha de canhão, o boi de piranha, né? Sempre vai ter, cara. Alguém tem que se ferrar. Sempre vai ter. E a gente está vendo aí as primeiras pessoas comprando, não necessariamente vão se ferrar, como eu até mesmo disse, acho que não. Acho que não necessariamente. A Dominar é uma moto que já foi avaliada, testada em países que têm condições de asfalto e de tráfego pior do que o Brasil ou igual aqui na América do Sul. Então, não. Eu não acho que é um problema. O problema pode ser em relação ao combustível. A minha única preocupação, e eu estou falando de boa mesmo, tá? Não é em relação ao asfalto, ao piso, se os amortecedores, a suspensão dessas motos vão aguentar. Eu não estou preocupado com isso, não, porque essas motos já rodam aqui na América do Sul há alguns anos. A Dominar, pelo menos, há uns quatro anos. Estamos, pelo menos, a Dominar 400, tá? Há uns quatro anos já está operando aqui na América do Sul. E ok, em países que têm asfalto até pior. E eu vejo também alguns produtores de conteúdo aqui da América do Sul botando a moto em tudo quanto é tipo de terreno, tá? Fazendo viagem longa, alguns já foram para o Atacama. E eu estou falando de Dominar 400. Então, em relação à qualidade da moto, eu não estou preocupado. Eu sei que a moto é boa. E eu vi, eu já vi alguns reviews. Tem pontos negativos, tem pontos positivos, tá? Já deu BO em algumas coisas. Mas, assim, no geral, é BO que eu digo assim, coisas pontuais. Mas, no geral, a moto é boa. Quando ela vem para o Brasil, a gente tem que ver a estequiometria, que é a mistura ar-combustível referente ao nosso combustível. Porque o nosso combustível é diferente do combustível do Paraguai, da Argentina, da Colômbia, entendeu? Da Bolívia, de qualquer outro país desse aí. Perus, Chile, sei lá. É diferente. Então, essa é a minha preocupação. Então, a gente tem que observar isso, tá? E o pós-venda. Pós-venda, como é que vai ser peça de reposição, atendimento, mão de obra, qualificada, né? É isso que a gente tem que observar. Esses seis meses, na minha opinião, são mais nesses quesitos. Como o motor vai se comportar com o nosso combustível e o pós-venda. Um beijo, Augusto. Obrigado pela pergunta. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.